Música Para, 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 gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto de você Música Você me chama, eu quero ouvir esse meu mar Você retornar, meu coração não completa Você me ama mais de repente Amado que amando certamente Aquele que já passou, se passou, passou Para aquilo que a melhor foi Só quero saber, tudo pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tudo pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tudo pode dar certo Só quero saber, tudo pode dar certo Essa aqui, essa aqui todo mundo sabe cantar, pelo menos o refrão, então vamos ajudar. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não mete ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não me vê, se não me vê, não me entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, o meu corpo virá ser sol, minha mente virá uma sol. Mas só chove, só chove, só chove, só chove. Se um dia pudesse ver, meu passado inteiro, me fizesse parar de chover, nos primeiros erros só. E o meu corpo virá uma sol, minha mente virá uma sol. Mas só chove, só chove, só chove, só chove. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não mete ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, se você não entende, não me entende, se não me vê, não me entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virá uma sol, minha mente virá uma sol. Se o meu corpo virá uma sol, minha mente virá uma sol, minha mente virá uma sol, minha mente virá uma sol. Se o meu corpo virá uma sol, minha mente virá uma sol, minha mente virá uma sol. Se o meu corpo virá uma sol, minha mente virá uma sol. Se o meu corpo virá uma sol.